Bom dia, segundo ano! Vamos continuar com a geometria analítica com conteúdo novo, desta vez distância de ponto a reta. Então a ilustração nos mostra o ponto P com as coordenadas conhecidas, x0, y0, serão coordenadas conhecidas. E aqui a reta R, sendo que a reta R deve estar na forma geral, como vocês podem ver aqui. Tem que estar escrito dessa forma. Por quê? Porque a expressão para calcular essa distância de P até essa reta é dada pelo módulo, o A é da reta, o x0 é conhecido do ponto P, coordenada do ponto P. O B é da reta, o y é coordenada do ponto P. O C é da reta. Sobre, aqui obviamente Pitágoras, né gente? A² mais B². Da onde vem A e B? Da reta. Então, A, B e C você pega na reta com a equação geral e x0, y0 você pega no ponto. Esse ponto deve ser conhecido. Então vejam esse exercício resolvido. Vejam só. Para enaltecer o fato de que você precisa da geral, o autor apresenta uma reta na forma reduzida. Então ele coloca aqui, para calcularmos a distância, devemos ter a equação geral da reta. E aí ele transforma, né? Ele faz o MMC, vocês podem ver aqui. Aqui ele tem 12y e onde era menos 1 ficou menos 12 porque ele fez o MMC e cancelou os denominadores. E aí ele passou o 12y para o outro lado que ficou menos 12y. Então ficou 5x menos 12y menos 12y igual a zero para se ter a equação geral. É interessante vocês fazerem essa questão treinando esse MMC para verificar direitinho se pegar o jeitinho. Então vejam, vocês têm A igual a 5, B igual a menos 12 e C igual a menos 12. E o ponto é 2 e menos 1, ok? Então vocês colocam aqui o A, o B e o C com os seus divididos sinais e as coordenadas do ponto. O 2 que é o x zero e o menos 1 que é o y zero. Fazendo essas contas, 5 vezes 2, menos 12, menos 12. Aqui o menos 12 vai dar mais 12, né? Então esse 12 some, sobra apenas 10, certo? Embaixo ficou 25 mais 144 que dá 169. Então essa distância deu 10, 13 avos, ok? Esse exemplo vocês vão praticar na questão 1, certo? Ali vocês já podem ver qual será a resposta. Na questão 1 vocês têm a reta prontinha e basta fazer a substituição e e eis a resposta aí. Na questão 2 vocês precisam lembrar o seguinte, não vou mostrar a resposta não. Vocês precisam lembrar o seguinte, o K ele vai ficar como incógnita dentro do módulo. Mas quando eu tenho módulo de alguma coisa, por exemplo, módulo de 2 menos K igual a 5. Prestar atenção? Módulo de 2 menos K igual a 5. Então eu posso fazer, então eu devo fazer 2 menos K igual a 5 ou 2 menos K igual a menos 5. Porque dentro do módulo pode haver um valor positivo ou um valor negativo. Então eu sempre tenho 2. Por isso nas alternativas haverá duas possibilidades. Na questão seguinte, que vocês têm então o triângulo, ela é um pouco mais trabalhosa porque não tem a reta. A reta que passa por AB, vocês precisam calcular. Ela passa pelos pontos 4 e 0, então esse pode ser o ponto A, e o ponto 0 e 3, que pode ser o ponto B. Com isso vocês podem calcular o m e depois calcular a equação da reta com nossos 3 amiguinhos, né? O m, escolher um dos pontos e A fundamental. Aí vocês têm que calcular a equação da reta primeiro, certo? E aí basta que vocês depois usem o ponto C, que é 6 e 4, e joguem na fórmula. Para a próxima aula eu vou trazer essa correção. Na número 4 vocês têm duas retas paralelas, mas nós estamos aprendendo ponto até reta. Mas pensem em duas retas paralelas. A distância é sempre igual. Então se eu pegar um ponto qualquer de uma reta, de uma das duas retas, eu vou chegar a outra reta, vou chegar a essa distância de qualquer maneira. Esse ponto pode estar em qualquer lugar da primeira reta, certo? Então para vocês enxergarem isso, traçem duas retas paralelas, coloquem um pontinho P sobre uma delas e vejam que a distância é sempre igual em qualquer lugar que esteja o P. Para descobrir o P, peguem a reta mais fácil e atribuam valores. Por exemplo, aqui, vocês têm a primeira reta 12x mais 5y igual a zero. Então se vocês fizerem x igual a zero, y também vai dar zero. Então vocês teriam o ponto P00 e a reta 12x mais 5y mais 26. Ok? Essas questões que eu não mostrei para vocês, eu vou trazer resolvidas para o nosso próximo encontro de geometria. Beleza? Até lá, um grande abraço e bons estudos. Tchau!